E aí Godoy, explode, fã! E aí TGG, que é o Mandrake, Mandrake na voz! Primeiramente um salve pra minha quebrada Jardim Três Marias, só moleque louco Aqui tem artista, jogador e criminoso É perto do Itaquera, da Coab, Barro Pronto No Pacarana é o quintal dos corintianos X do Morro, Cangaíba, Caixa d'água Nesses pedaços a atividade é dobrada Na Tiradentes, na Trinta e na Sorte Os molequeão gostar de tapinar Aqui no Pantanal, soma no mil grau Vila Jacuí, Jardim Buriti, Zona Leste e Capital É minha raiz, é minha raiz Fundão, Capão, Zona Sul no coração Norte, Oeste, Zaquinagem, Vila Ed E dessa eu não me esqueço, saudades maloquei Esquece, fi, essa quebrada do Kevin Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço d'onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço d'onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Salve, salve pra todos maloqueiro E a humildade é a chave dos verdadeiros Muitos não sabem do nosso sofrimento Mas só entende quem sobrevive no gueto Da ponte pra cá é diferente A realidade é diferente Vários sonhador com sede de brilhar Sobreviventes, vários virocrante Uns tá no farol e outros prefiram roubar Olha nós, olha quem diria Inspirando as periferias Deus pilotando a minha vida E eu pilotando as naves lindas Vou na paz, sou gigante, eu sou leão Já errei, já pequei, mas pedi perdão Deus conhece quem tem um bom coração E da langa os mãos Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço d'onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço d'onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Menor essa altura do campeonato Nós sabemos quem tá mandado Nós já sabemos quem é quem Sem leme pra invejoso e recalcado Baba ovo do caralho e tá de olho e que nós tem E essa mina acha que me engana Todas elas planam E fica se enchendo de esperança Por isso que não tem minha confiança Meu caso com vocês não é mais nada além da cama A falsidade hoje em dia não me surpreende Vários falam amar, mas nunca na minha frente Tem coisas que acontecem que nós nunca entendem Chega esse engraçado e me critica e rende Um favelado de BM com pedra de brilhante na corrente Eu sei que incomoda muita gente Minha família é bem melhor agora Mãe te amo muito, minha vida é pela senhora Cabelinho vivendo tudo o que sonhou Comprar tudo o que quer, cê pergunta o valor Pode avisa aí que eu tô daqui Mais uma vez fazendo um fit inédito Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É o GM, o beat E pra cá não mais um E pra cá não mais um O fã Diretamente é Responde lá pra aqui E aí Godoy, explode fãs Tá lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacete Pede, pede, pede E aí Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godoy, explode funk Tudo em um só canal